Ninguém te vai perguntar, fazer saber porquê? Vais ter de te oferecer e entender o que farás viver. Vê, não basta ir, voar seguir, o cerco ao fim, a ver da praia e morte engana a sorte. Não lembro de ti, só por respeito, o cerco ao peito, lágrimas de veito, sem olhar atrás. Cresce e contamina, tolhamos a vida que afinal ensina a lembra. Obrador entregue amor sincero, ouve a tanto esmero. O calo, desespero, é simples, tudo o que é da vida é do sentido. Deite-se fortigo, sabe ser vivido. O calo, desespero, desespero, desespero. O calo, desespero, desespero. O calo, desespero, desespero, desespero. Ninguém te vai parar, perguntar. O calo, desespero, desespero, desespero. Vais ter de te oferecer e entender o que farás viver. Com você! Bairro, rosa, saco ao bairro Lá e canto bairro Sem voltar atrás Feche com a família Toda luz a vida E a vida Dota a dor e entrega a dor Todo ataque espero Ao desespero É simples Tudo que é da vida Eu tenho sentido Pra que ser contigo Sabe ser vivido Fala real